Com certeza, essa mina curta safadeza E no baile vai toda princesa E se perde na onda da baile, joga pra ladrão, vardeza Sua bunda não sai da cabeça, com nós ela não sente fraqueza Mas completo que hoje, essa noite, cê tá com o vilão Toma balena, ela pede mais Toma licuura, ela pede bis Vem, vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Toma balena, ela pede mais Toma licuura, ela pede bis Vem, vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Ela toma balena, ela pede mais Toma licuura, ela pede bis Vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Tô toda cavalona, saiu da zona leste, lá no baile do chefe, viu a tapa da sua Ligou no face time, localiza as amiga, que hoje tem festinha com a tropa dos Raul Tem black, tem jack, nessa madrugada, cê fica safada, bem louca de bim Ice na planta, fumaça na mente, hoje seja bem-vinda, tá na zona sul Ela toma balena, ela pede mais Toma licuura, ela pede bis Vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Ela toma balena, ela pede mais Toma licuura, ela pede bis Vem, vem pra zona sul, com a zona sul é mais feliz Vem, vem pra zona sul, com a zona sul, com a zona sul, com a zona sul, com a zona sul Vem, vem pra zona sul, com a zona sul, com a zona sul, com a zona sul Vem, 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 Obrigado.